A Grande Família Bebel conseguiu um emprego que está deixando Agostinho louco de ciúme Eu vou tirar você dessa vida, é agora já pra casa Bebel Só que dessa vez o malandro pegou pesado demais E agora pode acabar na rua da amargura Você tem um minuto pra sumir da minha vida Agostinho Nesta quinta, depois de mulheres apaixonadas A Grande Família Próxima quinta, A Grande Família Agostinho quer salvar o seu casamento de qualquer jeito E agora inventou uma tremenda mentira pra mexer com o coração da Bebel Eu tô saindo com uma pessoa Uma pessoa? É Que pessoa? Mas o malandro não podia imaginar que iria levar um troco de verdade Meu Deus Ele tá mexendo a Bebel? Eu vou tirar a Bebel das mãos desse desgançado agora, Agostinho Próxima quinta, depois de mulheres apaixonadas A Grande Família Lineu teve que viajar a negócios E agora, nenê tá a fim de se esbaltar até cair Eu não vou sair daqui enquanto eu não olhar como é que vai acabar Mas o coração dessa mãezona vai ter uma grande surpresa E Tuco vai ter muito o que explicar Me diga uma coisa, moleque Você embalou, rapaz Hoje, depois de mulheres apaixonadas A Grande Família Nesta quinta, tem as confusões do doce e animado lar da Grande Família Nesta quinta, a Grande Família Uma pedra no rim está tirando o sono de Lineu Eu vou ter que operar A pedra pode ser expelida normalmente Também se não for, nós vamos ter que bombardear Ah, não Ninguém vai bombardear o meu marido, não Por favor E além do medo da operação Esse paizão ainda vai ter que encarar as previsões sinistras de Marilda Ai, meu Deus O que que tem aí? A carta da morte Nesta quinta, depois de celebridade A Grande Família Nesta quinta, depois de celebridade O que não vai faltar é confusão no lar doce lar da Grande Família